Em 2021, a EA comprou a PopCap, que passou de estúdio indie para grande, e com isso vieram os vários jogos, incluindo a franquia Garden Warfare, que é amada pela comunidade até hoje. Mas você sabia que ela modificou a data de lançamento do BFN? Isso já foi confirmado! Quer saber mais? Então vem comigo! E aí galera, eu sou o Big, e eu já sei que você treme quando você escuta EA, principalmente se você for fã de PVZ e outras franquias da EA como eu. Por exemplo, eu adoro a franquia Battlefront, Battlefield e o mais novo, Kingdom Hearts City, eu estou viciadíssimo no Kingdom Hearts City. Mas a verdade é que ela vem, digamos, fazendo muita merda com certos estúdios. Já posso dizer que a PopCap está incluída. O que também está incluído é o seu like e sua inscrição aqui no canal. Galera, fortalece, nos ajude. Assim, mais conteúdo, mais views e o canal recomenda para todo mundo. Então, você me ajuda e eu te ajudo. Nós ficamos revoltados, principalmente com tudo o que aconteceu na franquia nesses últimos anos. Pois a maioria foi influenciada pela EA. Eu diria que tudo começou após o lançamento do PVZ Heroes com grandes influências da EA. Mas nós já sabíamos que uma hora ou outra isso iria acontecer, já que estamos se tratando dela, da EA, o que não é nada amigável. Mas o principal problema foi a falta de investimento no estúdio. Se tratando de uma franquia enorme, pô, tem muitos fãs, a comunidade é enorme. O que vimos bastante isso influenciando no BFN. Como, por exemplo, o marketing, servidores e até mesmo a mudança na data de lançamento. Foi descoberto que a data original que o BFN deveria ter sido lançado era no dia 21 de dezembro, pelos posters antigos encontrados pela comunidade. E galera, isso faz total sentido. Se parar pra pensar, o Hux veio realmente em dezembro. O maior balanceamento do jogo veio em dezembro com o aumento do TTK. E também, muito mais conteúdo bombástico vieram naquela época. Ou seja, tudo nos indica que o BFN realmente estava programado para ser lançado em dezembro. Ou até diria que o mago demorou para chegar desde a data de lançamento. Porque o jogo deveria ser lançado mais perto do lançamento do mago. Até mesmo da melhoria lendária do mídium. Então o jogo seria lançado com tudo pronto, mais polido e mais bem feito. E já teríamos novidades grandes perto do lançamento. Como, por exemplo, o próprio mago e a melhoria lendária do milho. A EA não só ferrou com a estrutura do jogo, como atrasou todo o conteúdo e ferrou com os desenvolvedores. Realmente, a gente nota isso muito, muito facilmente. Só pela estrutura da EA. Tudo isso que eu falei é reforçado, porque a PopCap não teve nem tempo de balançar o próprio jogo na época do lançamento. E o marketing, galera. O marketing foi feito no mesmo dia de lançamento. Então, ou seja, eu acho que a EA até disse para o estúdio, ó, lança tipo nessa semana. Não vai ter nem tempo de balancear o jogo e nem de fazer marketing. É surreal isso. Isso me deixa muito enfurecido. E tudo isso fez que nós fãs de PVZ ficássemos putos com a EA. Não é só isso. O PVZ3 também iria vir totalmente diferente dos demais. E com sorte, a PopCap cancelou e está refazendo o jogo por inteiro. Uma sorte que o BFN realmente não teve. Então, além de modificar toda a estrutura da PopCap, como trocar funcionários, mudar os jogos, ela também não dava nem o suporte necessário, galera. Isso é realmente triste. E outra, né? Só depois do fim das atualizações do BFN, o BFN foi para o Game Pass e também para o Nintendo Switch. O que não faz o menor sentido. Vocês têm noção que se o BFN fosse lançado em dezembro, tendo um marketing muito bom ou um pouquinho maior, nós poderíamos estar vendo um jogo bem melhor, ativo até hoje e com até mais players. Essa falta de responsabilidade da parte da EA até prejudicou os criadores de conteúdo de PVZ como eu. A gente não está tendo muitas notícias, principalmente dos jogos shooter. Cara, só tu ver. Os criadores de conteúdo de PVZ, na maioria das vezes, estão fazendo conteúdo agora das plantas novas do PVZ2. O PVZ2 realmente é o centro de notícias agora pra gente. E eu não sou muito ligado no PVZ2 e por isso que as vezes o canal fica um tempo sem vídeo. Isso me prejudica muito. Então, o que vocês acham da EA fazendo tudo isso e como ela trata a franquia? Galera, comenta aqui embaixo porque isso é uma discussão enorme e que já está há um bom tempo na nossa franquia. Se ficar um bom tempo aqui no canal se inscrevendo e deixando o like, galera, isso vai deixar o canal nas alturas. O YouTube vai recomendar o canal em todos os lugares. Então, não se esquece, se inscreva, deixa o like, compartilha com os amiguinhos e ativa as notificações. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima live, um próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Grande abraço. Galera, eu não tinha feito live nesse final de semana passado porque teve uma tragédia familiar comigo e com a minha família, tá? Tragédia muito forte que eu fiquei muito mal. Tanto que eu dei uma tweetada lá no Twitter e disse que eu ia me afastar um pouco das redes sociais. Eu me afastei, mas eu ainda estava respondendo comentários aqui do canal, tá? Então, nesse final de semana, eu acho que sim, vai ter lá e vai voltar tudo normal. Eu já estou um pouquinho melhor do que eu já estava. E eu acho que até lá eu já vou estar, não 100%, mas bem melhor do que eu estou agora, tá? Esse vídeo que vocês estavam vendo agora foi um vídeo já editado na semana passada, onde eu estava bem melhor e por isso que eu estava com autoestima boa, dando paulada na EA, literalmente. Mas era por isso que eu não estava tão na sede como eu estou agora, me desculpem. Mas eu peço a compreensão de todos, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem me seguir no Twitter também, porque lá eu consigo falar com vocês com mais facilidade, seria muito bacana o link na descrição. Mas eu vou ficando por aqui. Até uma próxima live, um próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Grande abraço. Valeu, falou e fui.